Novas telas, ciência e debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de história da ciência, uma área que pouca gente ainda conhece, mas que vai ganhando, ao longo dos anos, bastante importância, tanto nacional como internacional, e que a PUC, de uma certa forma, pioneira no nosso país, no campus Marquês de Paranaguá, onde funciona a área de exatas da PUC, com engenharia, matemática, educação matemática, e um programa de pós-graduação dedicado exclusivamente à história da ciência, com seu banco de dados digital, a gente não vai dizer que tem uma biblioteca com a história da ciência, mas a gente traz de todo o mundo microfilme, microfichas, que acabam sendo digitalizadas e disponibilizadas para que os nossos alunos de mestrado, doutorado ou pesquisadores possam se dedicar a alguma área da história da ciência. E, como toda semana, a gente tem sempre alguém convidado, muitas vezes alguém da própria casa, da PUC, e hoje nós temos o Juliano Spire, que é consultor na área digital, no Brasil, no exterior, e que se formou na Inglaterra, fez seu mestrado em Antropologia Digital, na UCL, Universidade College of London, onde a gente tem uma equipe da PUC agora, nesse instante, lá hospedada, é uma parceira da PUC na área da história da ciência, a UCL, eu acho que é uma universidade, eu digo, pela história da ciência, Juliano, bastante avançada, porque a história da ciência é muito nova, então tem muito lugar que não tem, não tem um programa, não tem uma área, e a UCL não só tem um programa, como ela tem, ela hospedou, ela germinou o Pio Ratanzi, que talvez tenha sido uma das pessoas que, com a coragem, nos anos 60, apresentou o Newton, Isaac Newton, como mago alquimista, cabalista, quando o Newton era visto como um pai da ciência moderna, um pai da lógica, e o Ratanzi, junto com outros intelectuais, lá na UCL, acabou destruindo esse mito do Newton e mostrando que, pelo contrário, não foi apesar de bruxaria, não foi apesar de alquimia, mas foi devido à diferença entre Newton e Descartes, que estava na Europa, extremamente moderno, criando a nova filosofia, a nova matemática, mas a física não rola com Descartes, porque ele já era moderno demais, e ele não aceitava forças, porque forças eram coisas dos ocultos, do passado. E o Newton, que vivia ali numa antropofagia total, misturando todas as formas de saberes e de práticas, as acadêmicas e círculos de cabalistas, cristãos, inclusive, porque eram judeus que tinham vindo fazer comércio na Inglaterra, que se misturaram com o mundo cristão, daí esses cristãos criam em Oxford, Cambridge, círculos, mas que não estão dentro da academia, não estão no currículo, ele aprender cabala, guematria, que é os números das letras, que vai levar no cálculo do Newton. Então, o Newton, devido a essa base, isso que o Ratanzi, lá na UCL, introduziu, e a UCL tem vários outros aspectos que ajudaram, ela tem uma biblioteca doada por um judeu alemão durante a guerra para fugir, que acaba sendo o melhor espaço concentrado de hermética, de história da hermética, da Babilônia e tal, do planeta. Esse é um milionário lá da Alemanha que, sentindo o nazismo, ele transfere quatro andares de biblioteca da casa dele para a UCL. Então, eu tenho certeza que você viveu numa situação muito privilegiada para áreas inovadoras, áreas que estão não só refletindo sobre o que está acontecendo no mundo de mais revolucionário, mas estão revolucionando o próprio saber, as metodologias que estudam isso que está acontecendo. Você sabe que existe um motivo, isso não aconteceu na UCL à toa. A UCL é fundada dentro da ideia de que toda pessoa que quiser e se expor a isso, deve e pode aprender. Interessante, porque o nosso programa de História da Ciência, hoje em dia ele está ligado à UCL, por causa do Ratanzi e tudo. Mas, até um tempo atrás, a gente era ligado à Universidade de Chicago, por causa do Alan Dibus, que foi um outro, esse é um americano, um outro, mais mackdoniano do que o outro lá de Londres. Mas, é interessante porque a Universidade de Chicago também é tardia nos Estados Unidos, mesmo é o Middle West, e ela também é um contraponto à Harvard, Stanford, porque o Middle West era meio caipira, tem aqui no Brasil o caipirão, lá era o Middle West. E eles se enriquecem em um determinado momento, não sei bem qual a fonte de renda, e eles resolvem abrir uma universidade, a Universidade de Chicago completou, eu estava lá em 1988, 9, 100 anos, que é muito pouco, não é para a Europa, nem se fala, nos Estados Unidos. E, engraçado, sem querer, a PUC aqui, ou não é sem querer, como você falou, são universidades que talvez estejam mais aptas a terem essa visão mais aberta. Bom, Juliano, mas a gente já conversou um pouco sobre a antropologia digital, quem não viu pode procurar aí no arquivo da Nova Estela. hoje eu queria aproveitar a sua presença, é um tema que nós já discutimos aqui com várias pessoas, inclusive recentemente o Diego Iraeta, um outro rapaz brasileiro que também estudou, não na UCL, mas em Sussex, também na área de mídias digitais, que é a questão que nos toca diretamente, eu particularmente, pelo meu passado de incentivo à leitura. Mas a universidade, como tendo o seu pilar, que é a biblioteca, o livro, esse suporte impresso que revolucionou, democratizou o planeta, para o bem e para o mal, sempre a gente pode analisar vários aspectos dessa expansão europeia, mas ali na Europa eles começaram a imprimir, e essa impressão criou o livro, as revistas científicas, depois as revistas não científicas, os jornais e tudo que a gente pode imaginar, as gráficas, as revoluções que usaram as gráficas para acontecerem. Agora, o que está acontecendo nesse momento em relação ao livro, ao suporte do conhecimento? Estão surgindo outras formas que eu queria que você, como antropólico digital, desse uma visão para nós do que está acontecendo. Eu acho que qualquer pessoa que esteja ela mais ou menos interessada nessa indústria entende que a indústria está vivendo um momento de reconfiguração radical, porque da mesma forma como a gente copia uma foto, a gente copia um livro. A indústria da música e a indústria do cinema passaram por essa transformação na passagem da década passada e acho que mais ou menos se adaptaram a esse novo modelo que leva em consideração que pode ser muito favorável que as pessoas distribuam o seu produto, mas a indústria do livro, e eu acho que especificamente no Brasil, até você vai poder falar isso mais do que eu, porque eu não tenho essa informação, mas é uma sensação como consumidor, puxa o freio de mão de uma maneira muito intensa para impedir que essa plataforma nova chegue ao consumidor, pela razão simples de que você não tem como manter esse negócio, por mais que você coloque cadeadinho digital ali dentro, manter isso daí preso. Qualquer pessoa que se interesse por livro e que ousar fazer uma pesquisa por livros digitais, vai encontrar uma bibliografia farta na internet, principalmente de livros publicados em inglês. E o motivo simples para isso é que, por um lado, você tem cada vez mais disponível equipamentos de digitalização de livros. Eu mesmo criei, junto com um colega da UCL também, um aparelhinho chamado Homer, a gente apelidou ele de Homero, que transforma uma máquina digital comum em um scanner de livros. Então, você, com o equipamento que você já tem em casa, que é o computador e uma câmera digital, você consegue tirar aquele livro, desencarnar o livro do papel e fazer dele uma plataforma muito mais fluida, que você pode ler no seu celular, que você pode ler no Palm, no tablet, etc. Então, esse é um motivo, a popularização dessas ferramentas. E, por outro lado, você tem uma série de programas que permitem que você destrave essas travas digitais. Então, você pode comprar um livro digital do fornecedor que seja, encontrar ali a trava específica e, a partir daí, poder distribuir esse conteúdo, como se distribui já hoje música, filmes, etc., nesses canais ocultos. E é curioso, porque, ao mesmo tempo em que existe uma verdadeira farra da distribuição de conteúdo, em cima, aqui onde a gente vive, dentro das conversas oficiais, etc., isso é muito pouco tratado. Então, você vê que, na nossa época, a grande questão era sobre a legalidade das cópias xerocopiadas, como se chama o nome? Fotocópias. Das fotocópias. E que isso deixou de ser um assunto, porque os professores estão oferecendo os seus conteúdos diretamente para os alunos, em circuito fechado, e os alunos distribuindo entre eles. Então, existe um grande mercado informal de troca desses arquivos. A gente viveu, há pouco tempo, uma situação de tristeza, de comoção no mundo relacionado a esse assunto, porque um grande, um site que reunia essas bibliotecas todas num mesmo acervo, e que estava hospedado na Alemanha, não estou lembrado do nome agora. Megaplode, não? Não, não, não é o Megaplode, é outro. Inclusive, ele nem foi discutido o assunto, ele não vazou para a superfície. Mas, ele foi fechado. Ele estava na Alemanha, então, um consórcio de editoras contratou um serviço de advocacia, e eles conseguiram tirar o site do ar, que, óbvio, já foi realocado e já está em outros lugares. Porque, enfim, entre copiar e colar, essas coisas, elas se desconfiguram e reconfiguram rápido. Mas, isso gerou um momento de discussão, enquanto as pessoas se sentiam órfãs desse site, de quem usavam. Falaram, gente, eu não estou copiando esse livro daqui porque eu não quero pagar. Eu estou copiando porque eu não tenho acesso a uma biblioteca. Eu ouvi alguns alunos, alguns colegas meus da UCL falando sobre essa questão desse site na época, e de outros, dizendo que eles se sentiam mal. E, o que a gente ouve de todas as pessoas que vivem fora desse mundo, é que todo mundo que fala isso, fala porque tem uma boa biblioteca perto de si, ou de uma instituição, ou, enfim, vive dentro de uma cidade como Nova York, ou Chicago, que você tem boas bibliotecas públicas. Porque tirar essa possibilidade desse grupo de pessoas significa privá-las de conhecer, e de aprender, enfim. Isso nos afeta muito. Então, é uma questão delicada. É uma questão que envolve, ao mesmo tempo, um processo de obsolescência de uma indústria que precisa, na minha modesta opinião, tratar isso daí como, por exemplo, a gente trata uma situação de doença terminal na família, que você precisa tomar providências, né? E ver o que você faz a partir dali. E pensar que esse suporte material impresso, ele não cabe dentro desse mundo. E não é porque o mundo é injusto, enfim. É que houve uma mudança em termos de plataforma, que afetou a maneira como o conhecimento é distribuído. E, enfim, sem fazer um julgamento de valor, um julgamento moral em relação a isso, você simplesmente não tem como tapar esse sol. Isso acontece e o que a gente está vendo agora em muitos casos é um movimento ainda meio underground de produção de livros digitais dentro de comunidades. Então, em 2009, você sabe, eu produzi um livro chamado Para Entender a Internet. É um livro curioso. Eu publiquei em 2007 um livro impresso, qual eu tenho profundo orgulho, que chama Conectado. Saiu pela Zahar, que é a minha editora favorita. E é um livro que, enfim, que eu apresentava o que eu fazia ali para o mundo, para ver se eu ajudava, encontrava os meus pares, para a gente construir mais coisas juntos. E esse livro, Zé, durou três anos para ser escrito. Então, durante três anos, enquanto eu trabalhava no Léa Livro, eu voltava para casa e passava quatro a cinco horas por dia escrevendo. Enfim, um esforço que foi exaustivo mesmo. E que foi recompensado com a publicação pela Zahar, mas que seis meses depois... Teve noite de autógrafos. Teve uma noite de autógrafos, foi super bonito. Mas que seis meses depois, chegou o cheque com os direitos autorais. E se eu dividisse esse cheque pelo número de meses que eu trabalhava, eu teria ganhado R$ 80,00 por mês. Ou seja, a gente fala que o Brasil é um país que não tem leitores, mas é um país que também não incentiva a escrita. E as coisas estão muito juntas. Ou seja, não existe um incentivo comercial claro para que a pessoa escreva. O sujeito escreve por prestígio. O prestígio que abre portas, cria oportunidades de trabalho, te faz ser respeitado, ser convidado para entrevistas, etc. Porque é um selo da sociedade de que esse sujeito, enfim, teve algum valor, fez uma contribuição. Mas o dinheiro não entra. Daí o que aconteceu? Em 2009, eu estava participando de um evento da internet importante chamado Campus Party. E a Campus Party reúne todo mundo da internet no Brasil. São 5, 7 mil pessoas que viajam de todas as partes do país para estarem juntas, inclusive dormindo no mesmo lugar durante uma semana. E é uma, para mim e para muitas pessoas que eu conheço e com as quais eu me relaciono, é o momento de você revitalizar os vínculos, de você dar risada, de você trocar ideia e de ter esse momento de buchicho em que as ideias se transformam. O mega presencial do digital. Exatamente. E daí o que aconteceu? Eu fui, tive a ideia de fazer um livro usando uma estratégia completamente diferente da que eu tive. Em vez de eu escrever, eu resolvi ser curador de um livro. Como eu conheci as pessoas, eu fui falando, Fulano, você que entende muito desse assunto, você me escreveria uma página introdutória sobre isso que você entende e que vai te custar duas horas de trabalho. Se custar mais, você está escrevendo demais, está errado. E eu fiz isso com 35 pessoas, todos profissionais, ativistas, pesquisadores, conhecidos e reconhecidos. Aqui no Brasil, pessoas importantes e de vanguarda nas suas áreas. E eu tinha um livro pronto, absolutamente pronto, em 45 dias. Ou seja, o outro livro eu demorei 3 anos para fazer. Não ganhei um dinheiro que remunerasse esses 3 anos, então ficou elas por elas em relação a esse livro novo. Só que, em vez de gastar 3 anos, eu gastei 45 dias com um pequeno detalhe. Quer dizer, do momento em que esse livro foi lançado no Twitter, eu anunciei o livro no sábado pelo meu blog pessoal. Eu tuitei. É, isso. Todo mundo tweetou. Muitos amigos tweetaram. O lançamento foi na terça-feira. Os autores todos, os colaboradores desse livro, participaram do lançamento, retweetando e respondendo perguntas. Foi uma farra. E, cinco dias depois, a gente tinha tido mais downloads desse livro do que havia naquele momento cópias impressas do meu livro. Quer dizer, eu gastei 3 anos e tirei 3 mil exemplares que foram vendidos ao longo de, sei lá, 3 anos. Com a estrutura da Zahar, que é uma editora respeitada, respeitável. Parceira da companhia nas bienais. Parceira da companhia das letras. Enfim, uma ultra-editora. Agora, nesse outro experimento, eu gastei menos tempo e tive, assim, a possibilidade, inclusive, de ter a visibilidade pública que eu tive no lançamento do Conectado usando assessoria de imprensa. Quer dizer, com o Para Entender a Internet, eu dei entrevista para a CBN, eu dei entrevista... Enfim, eu falei com o público via esses veículos tradicionais. Tanto quanto eu tinha falado no lançamento do Conectado, sendo que não existiam intermediários ali. Então, esse é um movimento que vem acontecendo e mostrando a aptidão e, acho que, o amadurecimento do mercado para uma experiência nova que, de certa forma, simplifica os processos. Tem uma série de coisas que você pode fazer de uma forma mais simples atendendo ao leitor, que o leitor quer um conteúdo de boa qualidade. Você tem uma distribuição muito facilitada. Você tem a produção, o trabalho de coordenação para a produção desse conteúdo muito facilitado. E, enfim, você pode oferecer um produto que tem, se tiver custo, é um custo que é uma fração, inclusive porque ele atinge um mercado infinitamente maior. Enfim, você tem um livro bacana, que está já digital, você não precisa esconder dos seus alunos. Você pode colocar ali baixo, copie, xerocopie, faça o que você quiser. Ou seja, a visibilidade que esse produto tem é muito maior. E a gente tem visto, eu como profissional do mercado, da internet, tenho visto N publicações dessa forma. Você encontra um grupo de pessoas, alguém faz a curadoria desse livro, as pessoas colaboram com textos curtos e está lá. Um livro de 100, 150 páginas. Você convida o seu chapa da agência para fazer a capa, você produz ali o índice e está pronto. Um livro, enfim, que para todos os efeitos, ele tem um potencial educativo, às vezes até superior, nesse sentido dele tratar de problemas atuais. Na medida em que o livro impresso, inclusive por uma limitação da própria indústria, ele demora, muitas vezes, um ano para ficar pronto. Então, o autor escreve o ponto final, esse negócio entra na gráfica, se for um livro sobre tecnologia, ele corre o risco de já sair desatualizado. É uma mudança grande e é interessante assim, o impresso, eu acho que é inegável, que ele representou um grande salto em termos de espalhar o conhecimento. Agora, eu concordo contigo, como eu trabalhei, inclusive, aqui no estado de São Paulo, não precisa nem falar do Brasil, abrindo novas bibliotecas. Quando isso? A partir, foi a gestão da Cláudia Costinha, aqui em São Paulo, a partir de 2003, aí pertinho da gente, ou seja, a gente tinha muita cidade, como você falou, que não tinha uma biblioteca. que a gente percebe que o impresso cumpriu um papel, cumpriu um papel, cumpriu um papel muito importante, mas ele tem uma limitação que é muito difícil o pequeno município, médio município, às vezes até o médio, conseguir manter e atualizar o seu acervo. A gente está tendo casos agora com a crise europeia, a crise norte-americana, também que não é a crise brasileira, dessa vez, que algumas cidades nos Estados Unidos estão com um problema serioso de como manter o ritmo que a biblioteca da cidade sempre teve, essa biblioteca centenária, e que não consegue, a gente colocou outro dia no Twitter, foi também viral aí, viral dos bons, como é que uma cidade foi salva, a biblioteca ia fechar. A Câmara dos Vereadores lançou uma proposta que era aumentar 0,7 taxas por ano, as taxas por ano, imposto, para poder manter a biblioteca. Não tinha mais onde tirar dinheiro. E daí, claro, a primeira reação da população, qual foi? Tax, não. Não, não. Começou uma campanha do não. E alguém lançou uma campanha pelo Facebook, Twitter, pelas redes, vamos queimar os livros, chega. E essa campanha acabou virando todo mundo contra queimar os livros e a favor da taxa, e já foi aprovada, já estão recolhendo, já salvaram a biblioteca, ela está lá bonitinha, como sempre foi. Então, isso que eu te falo, quer dizer, eu acho que você tem razão, em termos assim, se a gente analisar a indústria do livro, papel, ela tem um significado enorme em termos de ter expandido o conhecimento, mas ela tem limitações. Eu trabalhei no Tocantins, num outro projeto, tem muito lugar no Tocantins que nunca chegou livro, mal chegou revista, você entende? Quer dizer, ela tem uma limitação de distribuição física, no Nepal, eu já li histórias aí, de coisas que mostram, e você vê uma perspectiva bem legal, então, que a gente poderia ter um outro patamar de distribuição do conhecimento com a plataforma digital. É curioso, né, Zé? Eu estava pensando, você estava falando aí, eu estava pensando, a gente sempre fala de como as pessoas não gostam de ler e do problema que isso é para o país. Ao mesmo tempo, quando existe uma possibilidade dessa, de você alavancar a leitura, dando acesso irrestrito a algumas obras, isso não sai do chão. Quer dizer, eu fico me perguntando, e não é nem de um jeito maldoso com relação à indústria, com respeito à indústria do livro, mas eu fico me perguntando, quer dizer, essas pessoas, elas estão no ponto e no momento de fazerem a diferença nessa indústria. Elas já viram a indústria do cinema passar por isso, elas já viram a indústria da música passar por isso, elas estão vendo o que está acontecendo com os jornais em função, enfim, da abertura da internet e elas têm a possibilidade de parar, eu acho que, com essa besteira de puxar o freio de mão a qualquer custo e de ignorar que isso exista e de pensar em modelos de negócio mesmo porque a sociedade, sabe, o dinheiro está aí, todo mundo precisa, agora, alguma coisa que esteja alinhada com a maneira como as coisas são agora, ou seja, eu sinto que quem tiver a coragem dentro dessa indústria de tomar essa iniciativa vai ter, enfim, anos luz na frente dos outros por causa da vanguarda, quer dizer, como você não tem, na medida em que alguém se prontifica, eu acho que isso daí vai provocar uma mídia espontânea, uma tensão espontânea da sociedade que não tem precedente, sabe, porque é o que todo mundo quer, a gente fica falando o tempo todo de que ninguém lê, daí você tem uma biblioteca dessa como tinha na Alemanha que supria o mundo de obras que nunca chegariam ou que estariam absolutamente inacessíveis em função do alto preço desse dinheiro, o sujeito, o cara não compraria, percebe? Ou ele não compraria porque ele não tem ou ele não compraria porque não chegaria ali, então isso não tem nenhum impacto de fato isso na indústria. e no entanto o que a gente faz é tirar isso do ar, ele chega a ser contraditório, colocar uma situação de contradição porque poxa, o objetivo não é deixar com que as pessoas leiam? Então, aí você tem uma série de pessoas pedindo para ler e a gente não está enquanto sociedade, eu digo especialmente no Brasil, eu acho atendendo a esse clamor por ter livros, tanto que a gente tem muito menos livro disponível, digitalizado em português dentro desse mercado negro, dessas trocas, isso acontece principalmente dentro das universidades e, enfim, quem escolhe ignorar, ignora, todo professor universitário sabe disso, tem isso com clareza, e, enfim, as coisas vão sendo levadas desse jeito, ou seja, existe uma demanda a ser suprida e eu acho que as editoras estão numa posição privilegiada em relação a todo mundo, não só por terem os contatos, conhecerem os profissionais, entenderem da indústria, saberem o que é qualidade, não só por isso, mas principalmente porque essas pessoas entendem como que se produz um livro, percebe? Ou seja, a gente está na situação de fazer a diferença dentro do mercado tendo visto, tendo visto o que aconteceu nas outras indústrias e ainda assim de alguma forma resiste. mas eu estou no Rio de Janeiro com a Cláudia Costinho, continuo com a Cláudia, nossa amiga, e a gente está enxergando algumas possibilidades porque a gente está criando a Educoteca, que é uma biblioteca turbinada na internet lá para a rede de educação do Rio. Juliano, mais uma vez eu vou ter que cortar o nosso papo que estava indo longe, mas eu acho que você deu um alerta aí, quer dizer, existe uma possibilidade muito boa, muito propícia, todo mundo está começando a ter celular, tablet na mão e vai poder pôr a sua cabeça para funcionar, produzir conhecimento e espalhar o conhecimento no nosso país. Nova Estela se despede mais uma vez, esperando, como aconteceu lá no passado, que de novo, aqui no 21, novas estelas, novas estrelas apareçam e como o Juliano falou, a gente possa realmente tornar o conhecimento acessível para todos. Música 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 Música